E tem mais ideias chegando, rapidinho, pra você fazer artesanato aí em casa. Veja! Olá, eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo, trago uma ideia pra reaproveitar retalhos de fitas e feltro. É uma gravata para gato. Começo fazendo a gravata. De um lado, eu corto, faço tipo um triângulo. Do outro, dobro duas vezes. E aí, por dentro, passo aquela ponta que eu selei com fogo e já está pronta a gravatinha. Agora, eu colo em outro pedacinho de fita de cetim e coloco mais um pedaço. Todos eles têm 20 centímetros de comprimento. Agora, com um pedacinho de feltro, de 5 centímetros por 8, colo aí ao lado da gravata e agora faço o acabamento com o elástico. Olha que charme! E aí, o que achou da tip de hoje? Espero que você tenha gostado. Para outras ideias, me siga nas redes sociais. É só digitar Flávia Martins no Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube. Tem muito vídeo lá, com passo a passo. E eu espero que você goste. Tô esperando você lá, hein? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Olha, falando em dica, agora vou trazer mais uma dica para você. Acompanhar a nossa programação e os nossos conteúdos de graça lá no YouTube da TV Aparecida.